Eu sei que as coisas estão difíceis pra você e o teu coração já não suporta mais tantas dores, não é mesmo? Mas eu quero te dizer que você precisa ter fé e fé é esperar o tempo de Deus com esperança, é crer que o milagre vai chegar, que a dor vai passar. Eu quero te dizer que uma hora, essa luta que hoje parece ser tão grande, ela vai se tornar pequena e os teus olhos voltarão a enxergar tudo ao teu redor cheio de vida, cheio de muitas cores, de muita paz. Tenha a certeza que pra cada luta há uma luz no fim do túnel. Tenha a certeza que existe um Deus vivo e poderoso segurando nas tuas mãos pra te fazer vencer todos esses obstáculos. E é isso que Ele te fala nesta hora, você vai vencer porque Ele está contigo. Toma posse.